Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Pavan, gerente de contas aqui dentro do Google e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios da migração para a captação de dados no GA4. O Google Analytics 4 é a versão mais recente da popular plataforma de análise do Google. Ele é uma atualização significativa do Universal Analytics, a versão anterior do Google Analytics, que traz novas formas de captação de dados, respeitando a LGPD e as diretrizes de privacidade do usuário. O GA4 foi projetado para ajudar empresas de todos os portes a coletar e analisar dados sobre o tráfego do site e uso de aplicativos, mesmo que eles não usem o mesmo navegador ou sistema operacional. Ele pode ser usado para rastrear desde o número de visitantes do seu site até o número de pessoas que baixaram seu aplicativo. O GA4 também pode ser usado para identificar tendências, medir a eficácia de campanhas de marketing e a melhorar a experiência do usuário. Além disso, a plataforma pode usar o aprendizado de máquina para prever o comportamento futuro, como quais usuários provavelmente converterão ou quais produtos provavelmente serão populares. Ele também se concentra no rastreamento de usuários individuais, ao invés de sessões ou páginas, permitindo que você tenha uma visão muito mais completa de como os usuários estão interagindo com você e traz uma interface de relatórios que facilita a localização dos dados que você precisa. A forma de captação dos dados do GA4 deixa de ser centrada em dados de terceiros e passa a analisar dados primários, que são aqueles que você coleta diretamente dos seus clientes ou usuários. Isso pode incluir coisas como endereço de e-mail, histórico de compras ou comportamento de navegação no site. De acordo com o estudo da McKinsey, 71% dos consumidores esperam receber interações personalizadas. Então, mesmo que os usuários estejam mais focados na privacidade, eles ainda querem receber o conteúdo certo – no momento certo – pelas organizações que estão captando suas informações pessoais ou interesses. Por isso, as principais vantagens dessa migração para uso de dados primários estão na precisão e na relevância das informações coletadas. E com esses dados em mãos, a gente pode criar propriedades dentro da plataforma. Uma propriedade no GA4 é uma coleção de informações que você deseja rastrear. E cada propriedade tem seu conjunto de dados, que você pode acompanhar, como o número de usuários, o número de sessões e o tempo médio gasto em cada página. Você também pode rastrear eventos, como cliques no botão, exibições de vídeo e compras no aplicativo. As propriedades são a unidade básica de medida no GA4. Ao criar uma propriedade, você está essencialmente criando um novo banco de dados, que armazenará todas as informações rastreadas dentro dessa propriedade. E é por meio desse conjunto de dados que a gente cria relatórios no GA4. E existe uma variedade de relatórios disponíveis na plataforma, como relatórios de visão geral, de público, de aquisição, de engajamento e de conversantes. Além dos relatórios pré-definidos, que você pode usar para começar, também é possível criar relatórios personalizados, para rastrear dados específicos que são importantes para você e para o seu negócio. Isso e muito mais você confere nas aulas e pílulas do Google Expert. Até a próxima!